Me chamo Annelisa Gilieri, sou diretora institucional da Orienta Vida. Ela foi criada pela minha mãe, a fundadora, com o único propósito, mudar a história de mulheres em extrema vulnerabilidade. A principal missão da Orienta Vida é promover a inclusão social, de combater a desigualdade social, que é tão latente no nosso país. A gente trabalha hoje no setor têxtil, no setor do couro, um couro rastreável, onde a gente tem a certeza da procedência e origem dele, em fibras naturais e no barro, através de cerâmicas. A gente está falando de mais de 100 mil pessoas impactadas de forma direta pelo Orienta Vida. Desde, obviamente, da capacitação profissionalizante até a geração de trabalho, renda e, principalmente, no empoderamento feminino. Um ano que a gente completa 25 anos. Para comemorar e celebrar essa data emblemática, são 2.490 mulheres em diversas oficinas de capacitação que ocorrerão durante o ano de 2024. Não faria sentido nenhum nós celebrarmos os 25 anos da Orienta Vida sem que, inicialmente, a gente desse as mãos para o principal parceiro da nossa entidade, que é a Iguatemi. Cada metro desse tecido é composto por oito garrafas PET e 500 gramas de resíduo da indústria teixo, agregando valor através de uma manufatura de impacto social e entregando uma bolsa linda, com designer, com qualidade, para brilhantar ainda mais a campanha Iguatemi Collections. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho